Música Olá meus amigos, eu sou o vereador Claudio Castro, do Rio de Janeiro, do nosso PSC E é o seguinte, hoje é o dia do começo da mudança Hoje é o dia da gente fazer a diferença na nossa sociedade Aqui no Rio de Janeiro, no nosso país, na nossa nação Ou seja, temos a oportunidade de fazer o novo, fazer diferente, de mudar E por isso, nesse dia, eu convoco todo mundo, todo cristão, todo mundo que pensa o que o PSC pensa A vir com a gente, venha com a gente, venha com o juiz Wilson, venha com o Paulo Rabelão de Castro Vamos juntos transformar o estado do Rio de Janeiro, mas principalmente a nossa nação Tamo junto gente, a mudança está começando aqui, valeu